E a polícia civil ainda procura pelos suspeitos de terem matado um homem hoje de manhã no Jardim Prudência, em Bauru. A vítima dirigiu uma Kombi e teria sido executada no meio da rua. Uma das suspeitas é de crime passional. A rua de pouco movimento no Jardim Prudência, zona norte de Bauru, teve a tranquilidade interrompida logo no início da manhã. A movimentação das polícias civil e militar tentava encontrar as primeiras respostas para entender por que um vendedor de bacias foi executado. Davi Gomes teria sido atingido por um único tiro, de quatro disparados, na cabeça a queima-roupa. Ele não resistiu. Tudo aconteceu por volta das sete horas da manhã. A Kombi, dirigida pelo Davi, passava aqui pela rua Sargento José dos Santos, altura da quadra 15. E ele tinha acabado de sair da casa dele, que fica aproximadamente 800 metros daqui. O Davi estava acompanhado por dois homens, que o ajudariam hoje a vender bacias. Era atividade, segundo pessoas que vivem aqui no bairro, era atividade que ele exercia, que ele desempenhava, que ele executava para poder sobreviver. Quando a Kombi estava passando exatamente aqui, por esse ponto, que agora está molhado, os moradores estão fazendo a limpeza, enfim. Quando a Kombi estava exatamente aqui, ela teria sido fechada por um veículo escuro. Desse veículo escuro, desceu o atirador. Esse homem armado veio até a porta do lado do motorista e atirou várias vezes, todos os tiros, na direção do Davi. Os outros dois homens que estavam com ele conseguiram abrir as portas e desceram. E aí o atirador teria voltado, então, para esse carro escuro e fugiu sem deixar nenhuma pista. A rua fica a 500 metros da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, possível rota de fuga do atirador. Testemunhas preferiram não gravar entrevista, mas disseram que o vendedor de bacias era muito conhecido na região. Duas informações podem ajudar a polícia a desvendar o caso. A primeira é que Davi estava respondendo em liberdade por tentativa de homicídio, crime cometido em outubro do ano passado. A outra e mais provável hipótese é de que ele estaria se relacionando com uma mulher casada, que teria reatado o relacionamento com um antigo companheiro. Os dois homens que estavam com o Davi no momento do crime prestaram depoimento. A polícia civil fez diligências durante toda a tarde, porém não divulgou detalhes para não atrapalhar as investigações. A polícia civil fez